A gente sabe que vai ser uma partida muito difícil, a equipe do Jaraguá é uma equipe muito conceituada, jogadores experientes, então a gente não tem nada decidido, a gente não espera que a classificação venha fácil. A gente tem que estar bastante concentrado para fazer uma bela partida como fizemos aqui e não deixar a equipe do Jaraguá dominar o jogo dentro da sua casa para que a gente consiga sair com a classificação, que é o nosso objetivo. Fala galera do Futsal, aqui quem está falando é o Guina, estou convocando vocês para dia 7 de outubro, às 6h30 na Arena Jaraguá e na Sport TV, Jaraguá e Marreco pelas oitavas de final da Liga Futsal. Vai ser um jogo de muita qualidade e nós contamos com a presença de vocês tanto no ginásio quanto quem não puder comparecer ao vivo na Sport TV. Um grande abraço do Guina!